As vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra todas as variantes do coronavírus, ou seja, a vacinação é a nossa principal garantia contra a Covid-19. Mas, infelizmente, ela ainda gera polêmica, Tissi. Pois é, a retomada das atividades pelas empresas tem provocado uma discussão. O empregado pode se negar a tomar o imunizante? E, por outro lado, será que a empresa pode exigir a vacina do colaborador como condição para manter o vínculo? É o que nós vamos ver agora na reportagem da Ana Paula Neves. A volta ao trabalho presencial no cenário desses tempos atuais tem aviso de distanciamento social no caminho, álcool em gel em todos os andares, torneiras para higienizar as mãos, lembretes da exigência do uso de máscara e da necessidade de troca a cada quatro horas. Nas posições de trabalho, uma tela de acrílico transparente para proteger sem isolar cada indivíduo. Foram muitos meses à espera da retomada das atividades. Como todo mundo sabe, os eventos, eles são compostos, obviamente, de um encontro de várias pessoas em um mesmo ambiente. Então, infelizmente, nos primeiros meses, a gente perdeu realmente praticamente 100% desse cenário. E somente depois da retomando, e obviamente nesse período, nós estudamos para seguir um novo cenário, uma nova realidade virtual, a gente começou a absorver uma média de 20% do que nós tínhamos anteriormente, transformando em eventos virtuais. A necessidade da presença para a troca de ideias e realização dos eventos pesou na decisão de trazer para a sede 80% dos colaboradores que ficaram em home office desde o início da pandemia. Uma volta permitida apenas a quem está vacinado. Todas as pessoas que estão aqui querem tomar vacina, têm esse desejo de estarem imunizados. Nós estamos pedindo, solicitando, que a pessoa nos envie um comprovante de vacinação. Uma carteira como essa é entregue ao cidadão no momento da aplicação da vacina. Consta a nome completo, local da vacinação, data, qual foi o imunizante e também o dia da segunda dose, quando necessário. Esse é o comprovante. Embora autoridades de saúde, governantes e até o Supremo Tribunal Federal recomendem a imunização contra o coronavírus para a proteção individual e também de toda a sociedade. Cabe a cada pessoa escolher se quer ou não se vacinar. Sendo assim, se a decisão está nas nossas mãos, empresas podem exigir, condicionar um comprovante de vacinação ao retorno presencial dos funcionários? Hoje em dia, ouviu especialistas em direito empresarial, legislação trabalhista e relações sindicais. Veja e ouça o que a justiça tem decidido nesses casos. O empregador pode, sim, exigir a vacinação de seus funcionários. Nós estamos lidando ali com a Constituição, o artigo 5º da Constituição, que fala sobre o direito à vida. E, portanto, aquele que não quiser se vacinar, ele vai, sim, sofrer as consequências. A empresa é responsável pela saúde do trabalhador. Sendo ela responsável pela saúde do trabalhador, ela pode exigir, por exemplo, EPIs, que são os equipamentos e proteções individuais. Então, já começou na doutrina, na jurisprudência, o entendimento de que, se a empresa pode exigir o EPI, ela também poderia exigir a vacinação desse trabalhador, visando o quê? Visando a saúde coletiva. Nas ruas, trabalhadores ouvidos pela reportagem apoiam a decisão de exigência do comprovante de vacinação para retorno às atividades presenciais. É um direito das empresas, porque nós não trabalhamos sozinhos, então não vamos expor risco de pessoas à nossa volta. Eu acho certo, correto, até porque você não está lidando só com a sua saúde, mas está lidando com a saúde do próximo. Todo mundo tem que estar vacinado, sim, porque todo mundo trabalha junto e depois fica desconfiança e ninguém produz direito. O judiciário adota indenizações para aqueles que morrem no serviço ou na ida e vinda ao serviço. Pegou a Covid durante a ida ou vinda do trabalho ou no trabalho, as indenizações são altas. Portanto, aquele administrador que faz uma boa governança, ele tem que entender que isso pode minimizar inclusive prejuízos à empresa. Perguntamos aos especialistas como fica a situação das pessoas que não querem se vacinar. A demissão por justa causa é o último recurso. É prudente que as empresas façam campanhas de conscientização, que as empresas analisem caso a caso, porque nós podemos ter, por exemplo, trabalhadores que não podem tomar a vacina por determinadas situações. Então é importante que esse trabalhador que não puder ser vacinado apresente um laudo comprobatório, possa verificar se aquela atividade que ele exerce na empresa pode ser feita através de um teletrabalho, através de um home office. Existem, na verdade, algumas decisões também que já referendaram a demissão por justa causa. Mas isso ainda não se sedimentou, ou seja, nós não temos uma definição pacificada dos tribunais. Diego faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Já foi vacinado e se sente seguro em dividir o espaço de trabalho com colegas imunizados. Eu tenho uma doença pré-existente e eu fui tratado de forma muito especial pela agência. Eu passei em consulta médica e fui aconselhado a sair de licença, a ir para o home office uma semana antes, e a empresa acolheu isso de forma muito bacana. Os protocolos que me deixaram confortáveis para voltar ao presencial, primeiro ele foi voluntário, ele não foi imposto pela agência, e o distanciamento, a gente pulou uma baia cada um, a sanitização na entrada que a gente tinha, então isso foi dando mais segurança para a gente ao longo da retomada. Nesta empresa de eventos, o comprovante de vacinação está inclusive entre os documentos para a contratação de novos colaboradores. As novas contratações estão acontecendo, o grupo voltou a crescer, e a gente realmente está pedindo para que as pessoas nos tragam, dentre os demais documentos, o comprovante de vacinação, para que as pessoas que estão aqui se sintam confortáveis de estar no meio do mesmo ambiente. É a primeira vez que lidamos em grupo com uma doença tão perigosa e imprevisível. O Ministério Público do Trabalho, já editou uma portaria orientando que as empresas e os trabalhadores acompanhem as campanhas de vacinação, que os trabalhadores apresentem-se para o trabalho com a carteira de vacinação, que a vacinação seja incluída nos programas que são comumente chamados de PCMSO e o PPRA, como política de segurança e saúde no trabalho. Por quê? Pela importância da proteção da saúde coletiva. O direito à vida está acima de todas as outras legislações que possam vir a ser aplicadas e todos os direitos e princípios. Ainda não está aceitável, mas também está aceitável.